Marconi Macedo, pintor autodidata, é um arapiraquense que prepara a sua primeira exposição Identidade Cultural Nordestina, apontando alguns caminhos para o homem nordestino do século XXI. Marconi, em que você se inspira para compor suas obras? Na própria identidade cultural nordestina e tem também de outras formas de arte, quer dizer, a musical e a literária. Dizem que todos os contemporâneos também da geração de 45, que é João Cabral do Melo Neto, vem o pessoal, vem Graciliano Ramos, o próprio Guarans Rosa, que vem com uma nova forma de linguagem. E como você vê as artes plásticas aqui, particularmente em Arapiraca? Falar de artes plásticas em Arapiraca é difícil porque não existe nada. Não existe uma manifestação ligada às artes plásticas em Arapiraca, não existe um processo de expulsão, um processo de incentivo também. O que é que é preciso para que a gente avance nas artes, avance na cultura aqui local? Primeiramente tem que educar a população. Não adianta exigir que a população absorva, se ela não tem um conteúdo educacional, o mínimo básico. Quer dizer, e que a própria classe artística se reúna e elabore um projeto de avanço artístico. Ela não pode só ficar esperando que venha, entendeu? Quais são suas considerações sobre a arte e a cultura aqui em Alagoas? Na verdade, falta infraestrutura para o artista, não só para quem, mas para o malagoano. Falta-se galerias, falta-se processo para exposição, falta-se investimento na elaboração de pesquisa, para que se desenvolva um bom trabalho artístico. Falta que a classe também se reúne e comece a elaborar projetos, e que se há de um certo processo só de um egocentrismo, entendeu, particular, e que vá para, se estenda mais, para que a gente possa só quebrar a barreira do Estado e também ir para fora um pouco. E o que vem pela frente, em suas obras, o que é que o público pode esperar? Pois para muita cultura, muita cultura regional, mesclada com a contemporaneidade, com elementos, quer dizer, contemporâneos. Cores vibrantes saltam de suas telas, pintadas a óleo. Em suas obras, Marconi e Macedo formam um delicado mosaico de planos, criando peças de grande valor para a cultura nordestina, e que são bastante representativas do talento e da criação deste artista arapiraquense. Estão lá, fitando o boi, a rendeira de bilro, a artesã, São Jorge com inspiração no cangaço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto